E aí galera, Damos aqui, e hoje pessoal, o seguinte, né, tô aqui com o Henschel 129 B3, o Tank Cracker alemão, né, pelo que eu pesquisei, galera, poucas unidades foram feitas desse avião, e da onde eu pesquisei, foi a nossa querida famosa Wikipedia, cara, não sei dizer, tipo, sobre o sucesso ou o insucesso dessa versão B3, sei que de fato ela existiu, sei que de fato ela já tirou e destruiu o Tank, sei que de fato, acho que ela não fez muita diferença pra Alemanha, tanto que a Alemanha perdeu, enfim, sim, mas eu falando sério, eu não sei muito disso, eu sei que poucas unidades foram criadas, fabricadas, tem outras versões, a B2 também, com canja 20, tudo e tal, né, é pra vir de ataque ao solo mesmo, meu camarada, Então não tem, não tem muita coisa mesmo, vou falar, um camarada carrega um canhão de 75mm de um Tank, né, não sei qual era o Tank, qual era esse Tank, se era um Panzer III, um Panzer III, não sei, mas de qualquer forma, galera, tá aqui um gameplay que a galera sempre vinha me pedindo, coisa e tal, então, ataque ao solo, molecada, não tem outra parada diferente pra fazer aqui nessa brincadeira, hein, e outra coisa, galera, eu queria conversar com vocês e falar bem dos War Thunder Tanks, porém, assim, Já que a gente tá falando do Tank Cracker aí, né, é, cara, tá muito complicado lá, tipo, tá muito bom, mas ao mesmo tempo é complicado porque é pouco tempo que o servidor ficou online, não pode fazer live, é, porra, você não tem muita notícia, sabe, do desenvolvimento, só alguns tanques novos que eles soltam, tem soltado aí, coisa e tal, há boatos que vão liberar os americanos também, junto, pra sair tudo uma vez só, pra ter o Open Beta, não sei, a HGIN não se pronuncia, não fala nada, não planeja nada, então, a galera aí vai ficar na espera mesmo, e pra quem quer jogar, meu amigo, não sei nem se hoje em dia tá vendendo o pacote de Tank+, se não tiver vendendo, meu, só vai jogar Tank quando lançar mesmo pra todo mundo, se não, se ainda tiver vendendo, pode comprar lá e seguir o passo a passo, né, como acessar o servidor pelo fórum, né, que eles tem lá o guia, o guiazinho bonitinho, né, pra vocês acessarem. Então, galera, vamos lá, brincadeira, pro gameplay, e vamos caçar ground. Vamos lá, vou começando a gravar aqui, já que você tá na partida, eu te puxei pra cá também. Puta, de novo eu caí na partida. Pois é, entendeu? Vamos embora, então. Eu tô, eu li, eu tô gravando aqui junto com o Maverick aí da FAB-R, um gameplay que vai ser com o pico de pato aqui, com o canhão, com o de pica grossa, mas mais pesado que qualquer gorda aí do mundo. Mais PC? É. Oi? Mais PC? Cara, PC é leve, cara, isso aqui. Não, é sério, ele é muito pesado. Esse Rancho 129P3 com esse canhão aqui, ele é mega pesado. Eu vi você batendo na árvore, não conseguiu puxar. Não consegui, cara, eu consegui, eu não sei se eu, na verdade eu não sei qual a tática que eu tenho que utilizar nele. Se eu vou, tipo assim, vou tipo em boom, zoom, né, pra pergulho ganhando energia, depois que eu consigo manobrar, ou não, porque eu não sei qual é a força que ele vai agir no avião. Como é que é a aerodinâmica, ele tem que segurar isso ou não, eu acho que não aguento, por causa do peso, né, vai te jogar mais ainda e pra puxar ele pra cima vai ser mais, vai ser pior, né. Pode querer. Então vai ser muito complicado. Esse acho que deve ser, tipo assim, um ataque a... Vai rasteirinho. Ah. É, foi o que eu fui na hora lá, né, consegui acertar, na primeira vez, acertar alguns tanques, né, um médio tanque, acertando em cheio, é um abraço. Tem nem conversa. Mas acho que é mais fácil pegar a artilharia, né. Ah, bom, artilharia, porra, com 75mm, isso é desperdício, né. Eu mato com 7.92 aqui, com a minha trancinha aqui, porra. Ah, normalmente eu mostro também o cockpit, né, mas não tem cockpit. Não tem. Não botaram cockpit nele. Globo. H-Gin. Oh, cara, H-Gin. É um jogo bom, mas... É, parece que é fácil de fazer o jogo, né. Parece que... Não, cara, é muito trabalho pra pouca gente lá na Gaijin. Vai pro mim. Não digo nem na Gaijin, né. É, na Gaijin em geral, mas na galera do departamento de War Thunder. É muito trabalho pra pouca gente. É, faz um jogo boa. Não é à toa que... Não é à toa que... Pô, pra traduzir, cara... Pô, fizeram uma maior... Malway aí, vamos por assim dizer, né. Que, pô, chamaram uma galera brasileira e portuguesa pra traduzir o jogo em português. Então, é, tipo, pô, botaram o IC Brasil, uma galera que era da Barca, agora Gotts. Tudo pra traduzir, né. E também até da Faber aí também, né. Uma galera... O Dom Vieira também ajudou na... Ah, Dom Vieira caiu. O Dom Vieira é um cara bem legal. Ele ganhou a... É, ele já foi legal. Ele já foi legal. Já foi legal, hoje em dia eu não sei. Não posso falar hoje em dia. Eu também acho que ele saiu da Faber, porque... Deve ser isso aí da... Que eles foram chamando a Batada Sam, porque eu nunca mais vi ele, não. Lá no clã. Pois é, estranho. Ele não... Assim, cara, ele já deve ter mais de... Cinco meses, velho. Ele nunca mais entrou. Cara, agora que eu me liguei, tem outro Rancho 129 B3 aqui, é isso mesmo? É, B agora. Não, B2. É um B2. Pai. B2 Troop, Boca Roof. Vou fazer a cobertura aqui de cima, então. É, provavelmente eu vou ser atacado, né. Tipo assim, eu vou... Eu tô numa altitude aqui, cara, olha a artilharia aqui. Eu queria pegar o P.O.O.S. É porque você é uma presa fácil. P.O.O.S. P.O.S. 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 Ó, eu tô vendo os médium tank correndo aqui... Vamos ver se eu consigo acertar alguns ou outros. O que é complicado... Bom, eu tô com bastante velocidade, 420 e aumentando�me ... P.O.W., youngkill 3 baixa, interessante. Tem 1500 chiffon 3 baixa. P.O.S. P.O.S., o que é um perigo pra mim, né. Ah, não, tá lá do outro lado. Menos mal. Ó, vamos ver se eu consigo acertar aqui. Nossa, um T-34, né. 334, né. Como que ele ta foram recortandoce? agora vem as antiaéreas gostosas vamo la ele é muito pesado pra manobrar em baixa atitude Aí você usa toda a força e energia que você ganha num mergulhozinho de ataque pra subir de novo. E quando você vai ver, você já era. Ó o cara aqui ó, cadê? Ah não, é ótimo. Yacht-3 ali. Caraca, também hit. Cara, eu dei tomar hit de anti-aérea. É complicado. Caraca, o que aconteceu? Não, eu tenho... A anti-aérea tem paixão por mim. Aqui eu coloquei um hit do testigo. Merda, errei um tiro, errei um tiro aqui. Tem um outro 3x4 aqui. Caraca, não, 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 não. Bati asa no graveto e pegou asa preta. Nossa, né, caiu não. Vai lá. Não, não tem base comigo não, porque tem tempo ruim não. Vamos tentar, vamos continuar manovrando aqui. Só que a cubra vai ser mais... Essa aí não se põe, acabou. Ó, cara, é muito complicado. Esses ataques assim, é, são... Corre, é muito complicado de fazer. Às vezes eu acho mais o... O A20G que é mais complicado, cara. Pra mirar aquele cirílio ali, que eu preciso. Se tiver aquele 8-5... Calma aí, tô ocupado, Slow. 8-5 lá. Vamos lá, vamos lá. Ai, 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 ai. Cara, ele é que não consegue. Nossa, mas é muita cagada isso daqui, né? Eu fui. Opa, 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 opa. Ah, cara. Não faz. Ele tá quase estalando, velho. Use your luck, tell. Vai dar pra atacar esse aqui. 8-5, ele, ele, velho. Tá vendo agora? Agora você tá vendo porque eu não gosto de gravar um teste? É por isso. Hit. Pega ele aí, Marguerite. Oh, miséria. O giro do motor caiu absurdamente. Oh, velho. É pro meu avião tá stock. O LA-7 em você, o LA-7 em você. É, fodeu. Isso. Eu tô ferrado aqui, cara. Não consigo, o avião tá totalmente sem controle. Meu avião tá meio... Meu motor, minha água tá super aquecida aqui. Eu tô com o dedo no WAP. E ainda assim tá sem controle. Ai, 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 ó. Ai, ai, agora, 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 agora. Saga, saga. Ah, cara. Ah, me aprofundou, não. Ah, cara. O cara, me aprofundou. Legal. Interessante. Muito interessante. Já me aprofundou. Caraca, aí você não tem noção de qual é o meu esforço pra segurar esse avião que tá puxando demais pra direita. Eu tenho que consigo, velho. Eu tenho que consigo. Chegar na base. Acho que pode... Pra cá. Deixa eu se botar pra base aqui. E aí, vou ver se eu consigo pegar esse T-34 aqui ainda que tá vindo aqui. Eu tô me aproximando dele. Tô uma sete, né? Eu tô passando aqui o variado. Cara, geralmente eu vou coxar. Tem mais um. O que não é fácil. Mas ele explodindo é coisa bonita, hein. Ah, não, 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 não. Bati no chão. Bati no chão. Cara, não dá. É muito complicado. É muito pesado. Ah, tem uma criança de 75 milímetros no bico, né? Cara, é muito pesado. É muito difícil manobrar com ele. Um bicho desse, só o peso de um canhão. Ah, cara, não sei. Mas é muito pesado. Mas deu pra fazer o quê? Matar cinco grounds, né? Nada mal. Mas, levando em consideração que o ataque dele, além de ser um avião pesado, ele também não tá upado, né? É. É complicado. Engraçado, meu avião tá todo fodido. Só o motor que tá limpinho. Que legal, né? Tem um A7 na minha cola aqui. Cara, a cabine tá toda furada aqui, cara. Sim, tô vendo o A7. A cabine tá toda furada. É só o motor, ele vai passar por você. Vai passar por você embaixo de você, só em frente da culpa direita. Vai na culpa direita, vai na culpa direita. E agora ele subiu, ele vai fazer a manobra e vai cair em cima de você. Pente. Pente. Pente uma cockpit cheia de ferro. Ele vai passar, freia. Freia que ele vai passar. O instrumento, tudo, tudo, os vidinhos, tudo quebrado. Fui. Agora já. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Vou ficar com esse vídeo por aqui. Pra quem, né, não conhece, os pedidos são básicos, né? Curtir o vídeo, se você realmente gostou. Me inscrever se não é inscrito. E, né, aquela coisa, né, tipo o Maverick, o Lio, aqui, fazendo uma companhia de participação especial. Ah, me fudim, me fudim, me fudim, me fudim, me fudim. Sim, se ferrando também. Ou não. Então é isso. Grande abraço pra vocês, rapaziada. Valeu, falou. E nós fomos. Fui. E nós fomos.